Música Canção nova, Sorrindo pra Vida Bom dia gente, hoje é dia 2 de março Acabou o mês já, viramos, chegamos aqui com a graça de Deus Que Deus te abençoe, que Deus enche o seu coração nessa manhã Você que começa o dia já com a canção nova, fazendo companhia pra você E é muito bom ter a sua companhia na luta da vida, né? É muito bom ter o Senhor pra caminhar conosco É muito bom caminhar com o Senhor Nessa certeza segura de que somos filhos amados De que Ele cuida de nós Ele nos pega pela mão E Ele nos faz percorrer um caminho de amor e de felicidade Porque esse é o plano, de Deus só pode vir coisas boas Que Deus te abençoe nesta manhã, viu? Hoje promete essa bancada Eu estava com muitas saudades aqui do Padre João Marcos Hoje é ele aqui na Meditação da Palavra Bom dia Padre, sua benção Bom dia Paula, bom dia a todos Deus abençoe, Deus abençoe a você que está nos acompanhando também Que nos acompanha Uma alegria estar aqui, uma alegria estar de volta Estava em missão pelo sul do Brasil por alguns dias Aproveitei pra visitar minha mãe também Oh delícia Muito bom Mas encontrei também um povo muito querido também, Paulo Um povo que ama a canção nova Eu sábado prometo que eu vou trazer Eu trouxe muitas contribuições Esqueci, deixei lá em casa sair agora E lembrei quando cheguei aqui Mas sábado vai ter os... Recadinhas, cartinhas Sim, recadinhas, cartinhas Muitas, algumas contribuições também Alguns valores em dinheiro também Sábado vai ter o Sorrindo pra Vida Então nós me comprometo a trazer aqui, apresentar Nos lugares onde eu passei As pessoas vinham até no momento de partilha, de oração Colocavam no bolso, Padre, isso aqui é a minha contribuição Fechar os 100% Eu sou sócio da canção nova, eu ajudo E isso é muito bom Onde a gente vai, a gente percebe um povo Que ama esta obra de Deus Um povo que está junto conosco Para que juntos nós possamos chegar cada vez mais A mais e mais pessoas Pessoas que amam a obra de Deus Que amam a canção nova É muito bom estarmos juntos nesta manhã Onde o Senhor quer nos falar através da palavra de Deus Este momento deste Sorrindo pra Vida Este programa que é o Sorrindo pra Vida Nós, em especial, nós meditamos a palavra E nós oramos com a palavra Nós rezamos com a palavra E hoje nós queremos rezar e meditar com a palavra de Lucas Lucas capítulo 15 Versículo 11 ao 24 Passagem tão conhecida do filho pródigo Mas a palavra de Deus, quando nós rezamos com ela Quando nós meditamos com a palavra O Senhor nos surpreende Ele quer nos surpreender hoje novamente com esta palavra Ele quer hoje falar profundamente comigo Com você, com cada um de nós Com esta palavra Então, você pode aí tomar já a sua Bíblia Sagrada Aí na sua casa Onde você estiver no seu trabalho Pode pegar aí a sua Sagrada Escritura No Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 Para que a gente possa meditar esta palavra logo mais O Senhor tem muito a fazer Na minha e na sua vida Deus abençoe o seu dia e já esta manhã Amém Que bom ter o Padre João aqui, né? Conosco Eu estou feliz demais porque, assim Tem revista nova chegando Tem mês novo, né? Então eu já estou curiosa para abrir Porque eu não ali ainda Mas já vi que tem a capa de Jerusalém A vida terrena de Jesus Então eu quero agradecer E dar parabéns a toda a equipe da Canção Nova Da revista Canção Nova Que trabalha com tanto carinho Enviando a todos os sócios Você que faz parte da família Canção Nova Recebe todos os meses Já recebeu a tua revista? Paulo, minha revista chega no último dia do mês O que é que eu faço? Calma, calma Muita calma nessa hora O sócio da Canção Nova já está acostumado, né? Se atrasa por alguma coisa Às vezes a entrega não é aqui Às vezes é na entrega mesmo Na sua cidade Você tem outras formas de ajudar a Canção Nova Não somente pelo boleto que vai na sua revista É uma das formas Então eu quero agradecer também aos sócios Que ficam sempre antenados, ligadinhos Preocupados com a Canção Nova Como é que nós vamos chegar ao 100% Tivemos essa luta nesse mês de fevereiro Que é uma luta para todas as famílias do Brasil, né? Final de ano e início de ano, né? Quantas contas? E para a Canção Nova também não é diferente Então um mês curtinho, um mês de muitas batalhas Mas também nos ensina muito Que nós não desistimos nas batalhas Nós vamos em frente Então esse mês de março É mês do 100%, galera Então nós vamos trabalhar muito E também junto com a... Para você que é papai, mamãe, catequista Pode colocar sua criança de sócio da Canção Nova Vai receber essa revista linda, colorida Que a minha Poliana fica esperando com muita expectativa lá em casa Para recortar Para dar um pouquinho de trabalho para a mamãe Que vai ter que parar, vai ter que ler com ela Vai ter que recortar É assim mesmo, não é mamãe? Não é assim, papai? Mas é bom demais saber que as nossas crianças estão sendo evangelizadas, não é? Recebendo Jesus desde pequenininho Então se você não sabia Você pode desde pequenininho Colocar já seu filho e sua filha como sócio da Canção Nova Está lindo demais, parabéns à equipe também Tem novidade então nesse mês, gente A revista nova chegando E novidade para mim O Nando O Nando está aqui, o Nando Reis Para animar nosso Sorrindo para a Vida Bem-vindo, Nando Obrigado, Paula Que alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida Onde a gente vai no Brasil Nas paróquias A gente sempre encontra um povo que acompanha Fielmente o Sorrindo para a Vida Já inicia amanhã bem Inicia amanhã orando com a palavra de Deus Tendo esse direcionamento do dia Então que alegria fazer parte Hoje, né? Dessa grande momento de graça Que Deus tem para cada um de nós O Nando é aqui de casa, né? Ele é da Canção Nova Trabalha aqui na Canção Nova Sempre com a gente Mas é um músico da igreja Você mora onde, Nando? Eu moro em São Paulo E frequento muito mesmo a Casa de Missão Da Canção Nova de São Paulo Lá com o Padre Adriano Zandoná Sua paróquia Agora minha paróquia Praticamente agora é a Canção Nova, né? Porque depois que eu me casei Eu mudei Eu frequento todos os dias A missa no Santuário São Judas Tadeu Que é lá do Padre Zezinho Lá do Padre Joãozinho Do Sagrado Coração de Jesus Então a minha missa diária é lá Mas os finais de semana Eu estou em missão Aí é onde o senhor me leva E tem uma agenda, né? Pra gente cumprir A gente te segue nas redes sociais A gente vai vendo você missionário, né? Graças a Deus Mas tem família Tem família Tem uma esposa linda Vamos mandar um beijo pra ela Mandar um beijo pra Daniela Ela está nos acompanhando agora Um beijo, meu amor Deus te abençoe Ela que... Falaram pra mim já, né? Olha, quando você se casar Você vai ver que sua vida vai ser outra E até mesmo a sua vida ministerial vai ser outra E de fato, como muda Como realmente quando é uma benção de Deus A pessoa enviada por Deus E minha esposa tem um fato muito interessante Ela passou por um processo de nulidade Eu até digo que ela não fez o discernimento apurado Da vontade de Deus Ela foi lá, rezou, pediu E Deus ainda falou o nome pra ela Você vai casar com o Fernando Só que depois que ela descobriu Que ela não esperou o sobrenome Casou com o Fernando errado Deve ter casado com o Fernando Mendes, né? Antes já Mas graças a Deus Nós esperamos esse processo E dentro desse processo Foi esperando um o outro Vivendo a castidade Aquilo que a igreja nos ensina Isso foi rico, maravilhoso Mais de perto, né? Conhecer o coração E falar de casamento Tem alguém aqui especialista, sabe? Aí do teu lado É o Maestro Sapo Bom dia, Sapo Bom dia, maravilha Quantos anos com a mesma mulher? 25 anos 25 5 anos Vamos virar aí os 50 Se Deus quiser Se Deus quiser Faria tudo de novo Do mesmo jeito Casaria com a mesma mulher E vamos que vamos Paula, tem uma novidade pra você Que se você não sabe A nossa página Eu tô meio desatualizada, Sapo Conta aí Exatamente A nossa página no Facebook Na segunda-feira Teve 307.520 pessoas Viram essa publicação Sabe que essa você eu sabia? Ah, eu sigo a página De sonho pra vida Sempre Né? Isso é maravilhoso Olha só, olha quanta gente Que bom, né? Isso é o reflexo Graças a Deus Da TV Canção Nova Da Rádio Canção Nova Do portal cancionova.com Que vai longe Que chega longe É você que pode Mandar os seus pedidos de oração Trocar mensagens Entre um e outro Eu vejo Fico tão encantada, Sapo Que o pessoal vai Um ajudando o outro Um coloca um pedido de oração O outro já fala Calma, vai dar certo O outro fala Já tô nessa Mas já vou conseguir vencer Somos irmãos, né? Uma corrente de oração Isso aí É isso aí Você tá bem, Sapo? Eu tô sempre ótimo Preparado para Belém do Pará? Belém do Pará No 6 de março Vai parar Belém do Pará Vamos estar lá É SCP SCP Sapo, Cassiano e Paula Vai ser forte Segura Estamos chegando aí Belém do Pará Vamos avisar a Marcia Lá em Belém Vamos ensinar a Paula A comer só o espinho do filhote Gente, olha É alegria de ter irmãos, né? Um beijo pra Marcia Pra todo mundo lá em Belém Eu quero sorrir pra vida Com a Val, gente A Valdene, ela nos ajuda Bom dia Bom dia Eu já tô sorrindo muito Aqui com vocês Padre, sua bênção Bom dia Bem-vindo Bem-vindo Nando Bem-vindo Sapo Paula querida Linda como sempre Sapo Obrigada Passei no camarim Viu, gente? Quando a gente tiver mais bonita Vocês podem ter certeza A galera do camarim Deu aquela Sala dos milagres Aquela sala dos milagres É Sapo É verdade, Val Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra você Que nos acompanha Através da rede Canção Nova De rádio Através da TV Canção Nova Todo o Sistema Atenção Nova De comunicação Unidos nesse momento Rezando com você Por você Pelas suas intenções Tenho visto Tão bonito A confiança do povo de Deus Em Deus No Senhorio de Jesus Naquilo que Deus pode realizar E deixando aqui conosco Aquilo que é mais precioso Que é mais sagrado Partilhando as realidades Da tua família A realidade do teu trabalho Então saiba que nós Acolhemos tudo Com muito carinho Com muito respeito Então pode participar mesmo Partilhe conosco O nosso e-mail É sorrindopravida Arroba canção nova.com Sorrindopravida Arroba canção nova.com Também você pode participar conosco Através das nossas redes sociais O Sapo já trouxe essa novidade A página do Facebook Sorrindo Bombando Então dá também lá O seu like Dá sua curtida Agora tem outros Emulsions Você pode colocar risadinha Colocar que é bom Então aproveite lá Na nossa página Tá chique Tá chique, né? É aquelas carinhas As carinhas Então você pode participar Facebook.com Barra sorrindopravida CN No final, tá bom? Deixando aí suas sugestões A Paula já falou A gente tá Já nesse pique total Pro projeto da E-Mia Alma Gente nova no pedaço Paula Vamos lá ajudar a carregar a cruz Quem já entrou pra família canção nova? Olha, eu dei uma olhada aqui Tem gente do Brasil inteiro Graças a Deus Todos os estados No dia de ontem As pessoas foram se sentindo tocadas Pela palavra de Deus Pelos programas Na TV Na rádio Ontem foi a Sueli aqui? Ontem foi a Sueli Façanha Um beijo pra ela Comunidade Shalom Foi lindo Ai que pena Não tava aqui Mas não pude acompanhar Mas imagino que tenha sido uma benção Foi sim, com certeza E no dia de ontem Nós tivemos 108 novos sócios Pra família canção nova Bem-vindos Só maravilha Nós acolhemos a você Que no dia de ontem Se cadastrou Ou através do nosso site Clube.cancionnova.com Ou através do telefone 12-3186-2600 No dia de hoje Você que nos acompanha Se quiser se unir a nós E a tantos irmãos pelo Brasil E mundo afora Nessa missão de evangelizar Você pode fazer o mesmo Ligue pra nós Acesse o site Vou repetir mais uma vez A Paula falou Eu achei lindo Que é uma informação Que a gente fala sempre Mas é precioso A revista não é o único meio É um dos meios Então se aconteceu alguma coisa Você tem o site Clube.cancionnova.com Clube.cancionnova.com Lá você tem as outras formas De colaborar De contribuir Pra gente alcançar o 100% Esse mês vai Esse mês vai Tá aqui ó Na garganta Esse 100% Gente Nós vamos sim Quero agradecer A todos os amigos Que continuam rezando Pela minha mãezinha Ontem Pela primeira vez Eu fui passar com ela A hemodiálise Pra gente Pra família É uma novidade Um desafio Mas só de ver A melhora Que acontece Com ela Quero abraçar Todos os sócios Que eu encontrei Lá sabe padre E é um lugar Onde o coração Da gente Se dobra Aos enfermos De ver Tantas famílias De tantas cidades Ali onde a minha mãe Está em Taubaté É o regional nosso Então vem de todas As cidades Aqui do estado De São Paulo A gente vai vendo Os carros Das prefeituras Parando E vão descendo Aquelas pessoas Precisando mesmo De ajuda Então um abraço A Dona Maria A sócia da Canção Nova Que me abraçou Que me reconheceu Lá no meio Dos enfermos E rezou Pela minha Maria Que é a minha mãe Obrigado Ela continua lá Na segunda-feira Se Deus quiser Nós vamos passar Por uma cirurgia Nós Porque a gente Entra junto Uma cirurgia do coração Que ela teve um infarto E nós seguimos em frente Mas como é que consegue Sorrir pra vida Paula Em meio às batalhas Todos os dias Estou ali no hospital Já são mais de 45 dias Dá pra sorrir pra vida O padre Eu acho que pode também Me ajudar É olhando pra Jesus Se a gente tirar o olho dele Assim um ladinho A gente desanima Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Olhos fixos em Jesus Essa passagem Tanto é que eu gravei A passagem Hebreus 12 2 Olhos fixos em Jesus Quando nós tiramos Os olhos de Jesus A gente acaba Desanimando Porque é com os olhos Em Jesus Que a gente vai aguentando Que a gente aguenta Carregar a cruz Do dia a dia Que a gente vai Superando as tribulações As cruzes As tribulações Eu acompanhei um pouco O dia que a Luzia Estava aqui Que ela vai agora Estar todas as quintas Tão bom Ela aceitou Voltou nessa missão Ela tem tantas missões Ela entregou Sorrindo pra vida Pra mim Eu falei pra Luz Estou devolvendo Pra você alguns dias Você assume E ela falou Por Jesus Paula Por Jesus Por você E pelo povo de Deus E ela partilhando Um pouco também Eu lembro que ela partilhou Um pouco Do caminho Tudo que ela viveu Ano passado Está ainda Vivendo A dor O sofrimento Mas superando E superando Com fé Com alegria Não desanimando Este é o nosso caminho Nós somos convidados A viver assim O cristão Não pode desanimar Nós não podemos desanimar Nós somos chamados A assumir a nossa cruz A cada dia Mas assumir com fé E com esperança As virtudes teologais Fé, esperança E caridade Então assumir com fé E confiando Tendo essa esperança No coração Que vai passar Que nós vamos conseguir Passar por cima Dessas realidades Superar Essas realidades Por isso Por isso O abraço carinhoso As orações Dessa manhã Vai para todos os amigos Que tem sido sustento Na oração Como ajuda A oração do irmão Meus irmãos Aqui da comunidade Canção Nova Meus amigos funcionários Colaboradores aqui Que me encontram Um abraço Sempre dando aquela força E tantos amigos Da Canção Nova Pelo Brasil Que mandam aquele recadinho Aquela força Falando Paula, meu pai passou isso Minha mãe passou isso E a gente vai vencer Viu? O problema Só muda de endereço Tá? A Canção Nova Também tem todos os problemas E dificuldades E nós juntos Vamos vencer em Jesus Quer caminhar? Quer seguir em frente Esse projeto lindo? Porque do mesmo jeito Que os dias difíceis Eles chegam E eles vão embora Os dias alegres chegam Eles também passam Então nos dias alegres Nós vamos Tomando força Ganhando força Para nos dias difíceis Não perdermos a fé A palavra do Papa Francisco Também nos orienta hoje O Senhor nos fala Através da leitura Orante Da Sagrada Escritura Papa Francisco Você lê a Bíblia? Ou você abre ela Só no acampamento de oração Quando você vem Uma vez por ano Ela tá cheia de poeira E ela é toda rabiscadinha Aperta lá no Salmo 90 Gente, Bíblia em cima Lá na sala Com poeira Não é pra nós cristãos A Bíblia é pra ser Devorada E por quê? Vai fazer um bem enorme Pra nós A palavra de Deus No finalzinho do dia Às vezes um versículo Paulo não dá tempo De ler tudo Vai acompanhando a Rogerinha Na Bíblia no meu dia a dia Você vai aprender A estudar a palavra de Deus Mas todos os dias Essa orientação aqui Do Papa pra nós O Senhor nos fala Através da leitura Orante Que é mais do que Só ler É orar com a palavra A Sagrada Escritura Vai nos orientar E ela vai fazer isso agora No Sorrindo Pra Vida Nando, nos ajuda aí Com a música Inclusive essa canção Que veio ao meu coração É uma canção que Eu tive a graça De gravar aqui Pela Canção Nova E que invoca o nome de Jesus E o Monsenhor Jonas Já nos ensina Que toda vez que nós Invocamos o nome de Jesus Nós estamos invocando A salvação A intervenção de Deus Em nossas vidas E é isso que nós cremos Eu quero oferecer Essa música Pra aqueles que sofrem hoje Pra você que está sofrendo aí Independente da situação Que você está vivendo Mas eu quero Assim como o Monsenhor Nos ensina A dizer Confia Nesse nome Esse nome que significa Deus salva Salvador Jesus que é o rosto Da misericórdia Do Pai Está no meio de nós Tu Senhor Tu Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Tu Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Não nos abandones Não nos abandones Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus Jesus Não nos abandones Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus Invocamos o teu nome Jesus Invocamos o teu nome Tu Senhor Estás no meio de nós Tu Tu Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Tu Tu Senhor Estás no meio de nós Tu E teu nome É invocado sobre nós Cante isso Não nos abandones Não nos abandones Senhor e nosso Deus Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus Jesus Não nos abandones Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus Canta esse nome poderoso Jesus Jesus Invocamos o teu nome Jesus 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 Invocamos o teu nome Invocamos o teu nome Senhor Para Experimentar e Experenciar a sua palavra Invocamos Senhor O teu nome Sua presença Seu Espírito Santo Senhor E sobre nós Senhor nesta manhã E sobre nós Neste dia Sobre a nossa vida Sobre a nossa mente Nossos ouvidos Nosso coração Para que a palavra Penetre o mais profundo Nosso ser Que esta palavra Senhor Transforme o nosso coração A nossa vida Renove Senhor Renove Senhor Renove Senhor Jesus Aquilo que Talvez foi Foi envelhecendo Senhor Em mim Os meus atos Todo o meu ser Espírito Santo De Deus Vem sobre mim Nesta manhã Renova Transoma Quero Quero Fazer esta oração Que está no livro Do Padre Jonas Antes de nós Meditarmos a palavra Para que Veramente esta palavra Transforme a nossa vida Meu Senhor E meu Deus Diante de Ti Quero sinceramente Ser um forte guerreiro Dá-me têmpera Não quero ser medroso Não posso ser covarde Preciso ser guerreiro Preciso ser lutador Minha luta É contra minha própria carne Minhas paixões Minha concupiscência Minha luta É contra o mundo Contra o inimigo Faz-me forte Guerreiro Lutador Preciso vencer Mesmo que muitos Te deixem Eu não posso Te deixar Preciso ser Um dos fortes Quero ser Um dos corajosos Dos que enfrentam O mais difícil Daqueles que vão Contra a correnteza Para que no dia Em que o Senhor Viere em glória Esse meu corpo Ressuscite E eu Me encontre Com Ele Mas para isso Preciso ser forte Mesmo que reste Apenas 1% Serei desse 1% Não te abandonarei É minha graça De não voltar Atrás Não quero ser Um dos medrosos Comodistas Que buscam O mais fácil E fazem o que Todos fazem Senhor 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 Quero ser daqueles Que vão contra a correnteza Senhor Sozinho Eu não posso Mas mesmo que sejamos poucos Eu preciso resistir Por Tua graça Eu vou resistir Derrama sobre mim O Teu Espírito Santo Os medrosos Os medrosos Os comodistas Os que buscam O mais fácil Os que fazem O que todo mundo faz Os que seguem Pelo caminho De todo mundo Vão ficar para trás Eu não quero isso Não posso ficar para trás Por isso Senhor Derrama sobre mim O Teu Espírito Santo Preciso ser um desses fortes Um desses valentes guerreiros Eu quero e suplico Dá-me força Em todo este meu caminhar Há uma carreira ainda Para correr Há muita guerra pela frente Muitas batalhas A serem conquistadas Vencidas Por isso quero a cada dia A cada hora Ser fiel Quero ser fiel no hoje Minha fidelidade até o fim Será consequência Senhor Dá-me fidelidade agora Dá-me fidelidade agora Senhor Não posso e não quero ser Um daqueles comodistas Que são levados pela carne Pelas paixões Pelos conceitos e facilidades Do mundo Não quero seguir aquilo Que todos seguem E todos fazem Preciso ser radicalmente Do Senhor Preciso ser radicalmente Do Senhor Mesmo que seja apenas um por cento Sei que mesmo assim Seremos muitos Seremos muitos E passaremos pela prova Estou disposto a passar pela prova Senhor Que eu não tenha medo Que eu não vacile Que eu não seja covarde Que eu seja valente Corajoso em Ti Que eu resista Eu resisto Meu Senhor Meu Senhor E meu Deus Pelo sinal da Santa Cruz Que vai nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Quis começar com esta oração Uma oração muito forte Uma oração muito bonita Do Monsenho Jonas Desse livro Se Ensina o Não Estou ainda com A versão antiga Do Se Ensina o Não Já saiu A nova versão A nova impressão Deste livro E que tem várias orações Aqui Mas quis começar Com Esta oração Porque a palavra de Deus Fala ao nosso coração A palavra de Deus Fala E faz Uma obra nova Em nós E o Senhor Quer falar conosco Através Desta palavra No dia de hoje Quer realizar Esta obra nova Quer nos dar Têmpera Quer fazer com que Muitos voltem Para a casa do Pai Mas quer fazer com que Nós permaneçamos Também na casa do Pai Então que esta palavra Que vamos proclamar Agora Já nessa proclamação Da palavra Seja A obra nova Que o Senhor Quer realizar Na minha e na sua vida Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 E Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais novo Disse ao Pai Pai dá-me a parte Da herança que me cabe E o Pai dividiu os bens Entre eles Poucos dias depois O filho mais novo Juntou o que era seu E partiu para um lugar Distante E ali esbanjou tudo Numa vida desenfreada Quando tinha esbanjado Tudo o que possuía Chegou uma grande fome Aquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho A um homem do lugar Que o mandou Para o seu sítio Cuidar dos porcos Ele queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam Mas nem isto lhe dava Então caiu em si E disse Quantos empregados do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui Morrendo de fome Vou voltar para meu pai E diz ele Pai Pequei contra Deus E contra ti E já não mereço Ser chamado teu filho Trata-me como Um dos teus empregados Então ele partiu E voltou Para seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou E foi tomado De compaixão Correu-lhe ao encontro A abraçou E o cobriu De beijos O filho então lhes disse Pai Pequei contra Deus E contra ti Já não mereço Ser chamado teu filho Mas o pai Disse aos empregados Trazei depressa A melhor túnica Para vestir meu filho Colocar-lhe um anel No dedo E sandálias nos pés Trazei-o Novilho gordo E matai Para comermos E festejarmos Pois este meu filho Estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado E começaram A festa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Como eu me identifico Com esta passagem Do filho pródigo Na realidade que você Vive hoje Como você se identifica Com esta passagem Eu não quis continuar Mas tem a segunda parte Que fala Do filho mais velho Você pode talvez Depois ler também Essa segunda parte Mas como que Nós nos identificamos No hoje Da nossa vida Com esta passagem Eu me identifico mais Com este filho mais novo Me identifico com O filho mais velho A segunda parte A partir ali Do versículo 25 Ou eu me identifico Com o pai Que acolheu O filho mais novo Mas também Teve um carinho De acolhimento Com o filho mais velho Nós vamos pegar Lá no versículo 31 Ele disse Então o pai Ele disse O filho mais velho Filho Tudo que estás Tu estás sempre comigo Tudo que é meu É teu O pai também acolheu Tanto o filho mais novo Como o filho mais velho Eu me identifico Talvez com este pai Que acolhe ambos Ou eu tenho um pouco De cada um Eu sou um pouco O filho mais novo Que às vezes Que está na caminhada Mas às vezes Torpeça Cai Precisa voltar Ou eu sou o filho Mais velho Que às vezes Não aceito Que aqueles mais novos Que estão na caminhada Estão voltando para Deus Estão voltando Para a graça de Deus Mas eu que já estou Há tanto tempo na caminhada Eu não aceito Que estes mais novos Recebam alguns cargos Na igreja Ou assumam Algumas lideranças Na igreja Porque eu é que estou Já há tanto tempo Na igreja Quais as atitudes Eu tenho Como estou vivendo Hoje a minha caminhada Hoje meu irmão E minha irmã Se nós pegarmos O filho mais novo Ele precisa De uma total mudança De vida Ele precisou De uma total mudança De vida Depois de gastar tudo Ele precisou voltar É a palavra Que nós estamos Nós meditamos aqui Hoje é dia Da minha E da sua Volta Na situação Em que você Esteja vivendo Hoje Mesmo que se diga Assim Mas eu já estou Na caminhada Eu estou Já na igreja Eu já vivo Uma caminhada de fé É o dia Da minha E da sua Volta Nós precisamos E é o tempo Da quaresma Que nós estamos Vivendo Fazemos o exame De consciência Meditar sobre a nossa vida Sobre como estamos vivendo Quanto homem de Deus Quanto filho de Deus Como estou vivendo Fazendo esse exame De consciência E aí sim Tomar essa decisão Porque o filho Depois que ele pediu A sua parte Saiu Esbanjou Diz aqui O versículo 17 Que ele caiu em si É preciso Fazer Um exame De consciência E fazendo Esse exame De consciência Precisa tomar Uma decisão E talvez Uma decisão De ser radical No dia de hoje Será que hoje O senhor Não está te convidando A deixar De uma vez Por todas As drogas Que tanto te atrapalham A deixar De uma vez Por todas Talvez A prostituição O adultério Que tem te levado Tanto para baixo Tem destruído Tanto a sua vida A sua família Será que hoje O senhor Não está te chamando A uma radicalidade Maior De deixar Talvez o cigarro Que tem Tirado a sua saúde Destruído a sua A sua saúde Ou a bebida Que destrói Tantas famílias Será que hoje O senhor Não está Te chamando E me chamando Cada um de nós A perdoar Aquela pessoa Que nós Talvez Que se traz No seu coração Há tanto tempo E que ainda Não liberou O perdão Hoje é o dia Hoje é o dia De nós Fazemos o exame De consciência E aí Como este filho Então ele caiu Em si Mas não somente Ele caiu em si Ele caiu em si E ele depois No versículo 18 Ele diz Eu vou voltar Eu vou voltar Para o meu Pai Na decisão De ele voltar Para o pai O pai já estava De braços abertos Para o acolher Deus te espera Hoje Porque a palavra Se atualiza No hoje A nossa vida Deus te espera Hoje Deus te espera Agora Irmão Irmão Deus te espera Agora Neste momento Fim Talvez seja A primeira oportunidade Que você está tendo De ouvir A palavra de Deus Primeira oportunidade Que você está tendo Talvez De um encontro Pessoal Com Jesus Deus te espera Hoje Hoje Este momento Deus está de braço Aberto Te esperando Porque quando Diz a palavra Que quando o filho Quando ele disse Eu vou voltar Ele tomou Essa decisão Então ele partiu E voltou Para a casa Do seu pai Ele partiu Ele não somente Disse Eu vou voltar Mas ele precisou Tomar a decisão Ele precisou Ir ao encontro Do pai Não basta somente Nós Escrevendo um papel Que nós queremos mudar De vida Nós precisamos De atitude De mudança De vida Nós precisamos Querer mudar De vida Nós precisamos Ir ao encontro As pessoas Nós precisamos Também Se nós queremos Mergulhar Maráguas mais Profundas Queremos ser Mais de Deus Nós vamos Rezar mais Vamos fazer Mais caridade Tantas realidades Então ele partiu E voltou Para o seu pai Só que quando ele Voltou Quando ainda Estava longe Seu pai O avistou E foi tomado De compaixão Correu Ao encontro Abraçou E cobriu De beijos Na decisão Desse jovem De voltar O pai Estava esperando O pai Sempre esperou Ele Se o pai Estava esperando Ele Então ele Partiu E quando ainda Estava longe Seu pai O avistou E foi tomado De compaixão Correu Ao encontro Abraçou E cobriu De beijos É sinal Que o pai Sempre estava Esperando Este filho O pai Sempre te espera Quantas vezes Nós nos afastamos De Deus Por tantas realidades O pai Está te esperando Novamente Para voltar Queira voltar Hoje Ao relacionamento Com ele O pai Sempre Acolhe O filho O filho Voltou O pai O acolheu Porque o pai Sempre acolhe O filho Na decisão De voltar Aí diz Que o pai Disse aos empregados Trazer De pressa A melhor Túnica Para vestir Meu filho Colocar O anel No dedo E no finalzinho Versículo 24 Diz que eles Começaram A festa Agora uma pergunta Que surgiu No meu coração Refletindo Esta palavra E que eu faço A cada um de nós O que aconteceu Com esse jovem Após a sua volta A casa do pai Depois que o pai O acolheu Depois que eles Fizeram a festa Diz aqui o versículo 24 Que eles Começaram a festa Depois que Ele foi acolhido Teve ali a parte Do irmão mais velho Que não concordou Com a festa Para o irmão mais novo O que aconteceu Com esse jovem Após a sua volta A casa do pai Você saberia Me responder Saberia me responder Paulo O que aconteceu Não Não dá para saber Nós não sabemos Não conta Não conta Só diz aqui Que eles começaram A festa E depois conta A história do filho Falou que o filho Estava com inveja Falou que o filho Mais velho Que estava com inveja E não termina a história Porque não tem fim Essa história Porque essa história Diz da minha vida E da sua vida também O pai nos acolhe Aí um outro Um outro que se chama Será que ele permaneceu Na casa do pai Após a sua volta Ou será que a rejeição Do irmão mais velho Não fez com que ele Saísse novamente da casa O fato do irmão Não aceitar Por ele ter gastado A sua parte Os bens Não fez com que ele Saísse da casa Às vezes As pessoas Principalmente o jovem Quando ele se converte Muda de vida Ele começa a participar No grupo de oração Aí tem as pessoas Que já estão na caminhada Muito mais tempo Às vezes esse jovem Não é muito bem acolhido No grupo de oração Às vezes esse jovem Sabe tocar um instrumento Musical Sabe cantar Mas aí Às vezes tem que esperar Com que ele passe Por toda uma formação E tal Para ele começar a tocar No grupo de oração Mas será que ele Tocando ali Ele não vai ser formado Às vezes Já no ministério Já tocando Ali no grupo de oração Será que essa Não é uma forma De acolher também São várias formas É um questionamento Que eu estou fazendo Esse jovem Aqui Será que Ele permaneceu Na casa Com os questionamentos Que esse irmão Mais velho Fez Ou será que ele Permaneceu Só porque naquela hora Tinha festa Alegria Louvô Entusiasmo E depois Quando voltou O dia a dia Será que ele Quis permanecer Na casa do pai Porque quando nós Mudamos de vida É tudo maravilhoso O pai nos acolhe É festa E é festa no céu Mas depois Quando as coisas Voltam ao comum Do dia a dia Será que é fácil Permanecer Em Deus Na casa do pai Como eu permaneço Na casa do pai Qual o segredo Para permanecer Na casa do pai Primeiramente Irmãos Um diálogo Constante Com esse pai Que nos acolhe Eu preciso Estabelecer Esse diálogo Constante Com esse Deus Com esse pai Que nos acolhe E aí diz De uma vida De oração É certo Que o pai Sempre vai Nos acolher Principalmente Quando eu confesso Quando eu vou Ao funcionário Nós somos Os filhos pródigos Que voltamos A casa do pai Todos os momentos Que nós buscamos Uma confissão Nos arrependemos Dos pecados Aqui no nosso santuário Quando eu entro No santuário Eu me sinto Aquele filho Lançado Nos braços Do pai Nós somos Filhos pródigos Sim E temos Que nos lançar E aprender A nos lançar Nos braços Do pai Mas para Permanecer Nessa casa A casa do pai Eu preciso Estabelecer Diálogo Com o pai O filho Que não tem Diálogo Com o pai Ele não gosta De permanecer Em casa No geral O pai Que não tem Diálogo Com o filho Em casa O filho Vem em casa Só para Trocar de roupa Tomar banho Se alimenta E logo Ele sai De casa Ele não gosta De ficar Em casa Mas quando tem Uma boa convivência Dentro de casa Um bom diálogo Os filhos gostam De ficar Dentro de casa Eu preciso Estabelecer Esse diálogo E esse diálogo Diz de uma vida De oração Amar a Deus Sobre todas As coisas Diz de intimidade Com Deus Relacionamento Com o pai Do céu Relacionamento Com o Senhor As vezes Nós rezamos O pai Nosso Como você tem Rezado o pai Nosso Como é A sua oração Do pai Nosso Você reza O pai Nosso Com ardor Com fervor Quando você pronuncia A palavra Pai Você pronuncia Tomando consciência Que você está rezando Ao pai do céu Ou você reza Pai De qualquer jeito Quando nós rezamos Nós podemos rezar Pai Nós podemos rezar Pai Meu pai Pai nosso Pai do céu E quando eu rezo Pai Tomando consciência De que eu tenho Um pai Que eu tenho Um lugar No coração De Deus Que eu Não estou rezando O pai nosso Somente por rezar Eu estou rezando Para manter Um relacionamento Com o meu Criador Com o meu Deus Com o meu Tudo Quando eu rezo O pai Automaticamente Ele vai Responder Filho O que você precisa? Do que você está Precisando? Mas quando eu rezo Nesse sentido Quando eu rezo Com amor Quando eu rezo Colocando vida Como você tem Rezado Pai nosso Pai Pai Tenho rezado Tenho estabelecido Essa comunhão Com este Deus De amor De misericórdia Eu permaneço Na casa do pai Também Com uma conversão Diária A casa A nossa casa Trazendo para a nossa Nossa casa Ela precisa também De limpeza Ela precisa De alguns ajustes Diz a nossa vida Em Deus Diz a nossa conversão O filho pródico Voltou Mas quando ele voltou Diz que começaram Ali a festa Para que essa festa Fosse continuar Na vida dele Essa alegria Da conversão De permanecer Em Deus Fosse continuada Ele precisaria E precisou Estar E ali Ir se purificando Ele precisou Ir cada vez mais Deixando Como diz a palavra 1 Coríntios 10,12 Quem está em pé Cuide para não cair Foi essa leitura Do domingo Agora domingo passado Quem está em pé Cuide para não cair Nós precisamos Cada dia em mãos Buscar a nossa conversão Diária A cada momento Baruque capítulo 4 Versículo 28 Como um dia Vos veio a ideia De abandonar A Deus Agora Com dez vezes Maior disposição Voltai a procurá-lo Linda essa passagem Baruque capítulo 4 Versículo 28 Como um dia O jejum O jejum A abstinência Mas principalmente A nossa vida de oração Principalmente A nossa intimidade Com Deus Nosso relacionamento Com Deus Para que permaneçamos Nessa casa Eu preciso Cada vez mais De conversão diária Eu preciso Cada vez mais Também De reconciliação Com o meu passado Esse jovem Imagina Ele frustrou O pai Frustrou O irmão Mais velho Ele frustrou A família Pelos erros Que ele cometeu Nós também Muitas vezes Nós Nos frustramos Os pecados Que nós cometemos Também Muitas vezes Nos colocam Nos colocam Para baixo Mas também Frustramos pessoas Pessoas Da nossa casa Mas É possível Sim Recomeçar No encontro Com Cristo A partir De uma boa Confissão E a partir Verdadeiramente Desta mudança De vida Que se dá No relacionamento Com o pai É possível Sim Recomeçar Mas Agora Também Não basta Você Ter esse encontro Com Cristo Depois do encontro Com Cristo Ficar-se fazendo De vítima Aí eu sou assim Por causa Da minha história Eu sou assim Por causa Do meu passado Não Seu passado Está mergulhado Na misericórdia De Deus São Francisco De Sales Ele diz assim Meu passado Não me pertence Mais Pertence A misericórdia Divina Meu futuro Ainda não chegou Pertence A providência Divina O que eu tenho É o hoje Que pertence A graça De Deus E hoje Eu preciso Dar uma resposta Diferente Hoje Eu preciso Dar uma resposta Diferente Hoje Eu preciso Acolher A graça De Deus Na minha vida Hoje Eu preciso Acolher Acolher A misericórdia Da minha vida E hoje Eu preciso Aí sim Levantar A minha cabeça Entregar A minha vida A Deus Se não Eu fico Cada vez Não É assim Eu sou assim Por causa Da minha história Não Esse jovem Foi acolhido Pelo Pai Uma vez Que nós somos Acolhidos Por Deus É possível Reescrever Uma nova História Em Cristo É possível Reescrever Uma nova História Em Cristo É possível Reescrever Uma nova História Irmão Quantas vezes Você já Confessou O mesmo Pecado Mesmo Não tendo Caído Nesse Pecado Padre Eu sei Que Deus Já me Perdoou Porque eu Já confessei Mas se Eu não Consigo Me Perdoar Não consigo Aceitar Que eu Fui cometer Esse erro Naquele momento Da minha vida Nem sempre Nós acertamos Na vida Somos falhos Humanos Mas Até mesmo A palavra De Deus Diz Aquele que está Em pé Como eu disse Aquele que está Em pé Cuide para não Cair Mas Aquele que não Tiver pecado Atire a primeira Pedra Mas Uma vez Que Nós somos Perdoados Por Deus Sacramentos O sacramento Da confissão Nos perdoados Deus nos Perdoou E é possível Recomeçar Levantar A cabeça Reescrever Uma nova História Começar Novamente Então É possível Então Para que Nós permaneçamos Na casa Do Pai Primeiramente Vida de oração Segredo Para todos Nós Às vezes Nós não Confessamos Este Pecado Amar A Deus Sobre todos Padre Quero confessar Porque Eu não amei A Deus Sobre todas As coisas É um pecado Que todos Nós deveríamos Confessar Ou quase Todos Nós Que será Que nós amamos Mesmo a Deus Sobre todas As coisas Todos os momentos Da nossa vida Nós colocamos Deus em primeiro Lugar Acredito Que não Ora ou outra Eu estou me colocando Na frente de Deus Colocando pessoas Coisas Situações Mas Nós vamos Amando a Deus Sobre todas As coisas À medida Que nós vamos Criando relacionamento Com Ele E relacionamento Se dá a partir De uma vida Em Deus A partir Da leitura Orante Da palavra Como é a frase De hoje O Senhor nos fala Através da leitura Orante Da Sagrada Escritura O Pai Francisco Essa leitura Orante Faz com que A nossa vida Vá sendo transformada Com a palavra De Deus Quando eu pego Essa palavra Peço o Espírito Santo Leio Medito Essa palavra Senhor Que mensagem O Senhor Quer falar Quer trazer Para mim Com a palavra Que mensagem O Senhor Tem para mim Através dessa palavra Qual a ordem Do Senhor Dessa palavra Para que eu possa Viver Que mensagem O Senhor Tem para que eu possa Colocar em prática Na minha vida E assim O Senhor Vai realizando Esta obra Na minha vida No meu coração Então Meramente Relacionamento Com o Pai Vida de oração Diálogo Com Deus Depois Uma conversão Diária Para permanecer Na casa Do Pai O Pai Quer que nós Permaneçamos Na sua casa Mas eu preciso Ter a disposição Todos os dias De me rever De fazer De fazer Esse exame De consciência E decidi Voltar Reconciliação Com o seu passado Não ficava Se fazendo Divite Não Uma vez Que você foi Restaurado Pela misericórdia É vida nova É vida em Cristo É o Senhor Que te restaurou Te dignificou Para viver Um tempo novo Tempo de graça Tempo de bênção Como ele disse Para aquele paralítio Agora Toma tua maca Levanta Te anda Assuma A sua vida Assuma A sua história Agora Você não precisa Mais viver Carregado Por pessoas Não Agora Você assume A sua vida Assuma A sua história Ressuscita Ressuscita Para um tempo Novo Talvez Hoje Você precise Ressuscitar Para um tempo Novo Na sua história História De vida História De passado Que não se acolhe Que não se perdoa Você que cometeu Um aborto Há tantos anos E vive Se culpando Já confessou Vive se culpando Estamos no ano Da misericórdia Minha irmã Entregue Para Deus A sua vida Você já foi Perdoado Porque já confessou Entregue A misericórdia De Deus A sua vida Seu passado E comece a viver A partir de hoje Parece que você Cometeu o aborto Mas você Morreu junto Com esse aborto Que você cometeu Que você não vive mais A partir Desse dia Foi um erro Foi um erro Porém Em situações Isso aconteceu Foi um erro Foi um pecado Mas você já foi Perdoada Porque você já Confessou Deus já Te perdoou Vida nova A partir de agora O Pai O Pai quer permanecer Contigo E quer te acolher Na sua casa E manter um diálogo Com você E aí lógico Para que nós permaneçamos Na casa do Pai Precisamos da confissão Precisamos da Eucaristia Este encontro Com um Deus vivo No céu Esta festa E começaram a festa Esta festa Vai ser continuada Já aqui na terra Para um dia Porque diz aqui A palavra Que quando o filho Partiu Ele já estava De longe Quando ainda Estava longe Seu Pai O avistou E tomado De compaixão Correu-lhe Ao encontro Abraçou-o E o cobriu De beijos O Pai Nos espera A cada momento Para nos abraçar Nos cobrir de beijos Nos tomar pela mão E assim Neste relacionamento Nós vamos cultivando Uma vida em Deus Que o Senhor Nos ajude Através dessa palavra No dia de hoje Nos dê a graça De nós cultivarmos O relacionamento Com o Pai E permanecer Na sua casa Na casa do Pai Há muitas moradas Diz a palavra E na casa do Pai É muito bom Que nós Permaneçamos nela Que nela Não há maldade Nela não há escravidão Nela há liberdade Liberdade do Espírito Deus abençoe Você Deus abençoe Seu dia Que essa palavra Nos conduza A este momento De graça De oração Amém, Padre Quando o Senhor Foi falando Fui me recordando Quando eu cheguei Na casa do Pai Na igreja E fui acolhida Sempre foi Minha mãe me ensinou Sou de uma família católica Mas na adolescência Na juventude A gente tem mil e um caminhos Para seguir Mas a minha mãe Nunca me deixava Faltar na missa domingo Sempre me levava Lá Não mãe É filha Missa domingo Não tem negócio Não tem negociação E nessa missa Com amigos Eu fui convidada Para ir A um encontro De jovens Eu quero recordar Agora você Que trabalha Com jovens Trabalha Na igreja E que é a misericórdia Do Pai Dentro da igreja Para acolher O Senhor falou aí Quantas vezes o Pai Nos acolhe Eu estava Eu amava carnaval Na minha cidade É muito forte carnaval Cada um tem a sua história Não é Padre? Estou lembrando Do seu carro abaixado Com som alto A minha história É de gostar de carnaval Uma amiga Foi me buscar Lá na avenida Do carnaval Para ir No encontro De jovens E quanta misericórdia De Deus Ali eu encontrei Era meu jeito De vestir Era diferente Minha mãe é costureira Ela gostava De fazer vestido Mas eu adorava Vestido Com as costas Tudo peladas Ainda bem que o cabelo Era comprido Mas dentro da igreja Participava da igreja E eu imaginava A paciência Que os jovens Lá mais velhos Tinham de acolher Ali a Filha pródica Que estava Totalmente Desconstruída Precisava De um cuidado Ali E entrei No grupo De jovens Comecei a participar E ajudar Outros jovens E aí o padre Perguntou Qual o segredo Para permanecer Na casa do pai Essa conversa diária Com o pai Esse diálogo Esse relacionamento Eu fui aprendendo Dentro da igreja Então Existe Sempre há tempo De voltar Eu peguei Esse livrinho Aqui do Padre Mácio O nosso reitor Ali do santuário Do pai das misericórdias Vice-reitor Do santuário Ele escreveu O livro Entender e viver O ano da misericórdia E ele colocou Aqui a frase Do Papa Francisco Que foi muito Do que o padre Marcos Falou aqui Este é o momento Favorável Para mudar de vida Este é o tempo De se deixar Tocar o coração Papa Francisco No ano da misericórdia Já na bula Do ano extraordinário Da misericórdia Ele colocou isso Para nós Este é o tempo Favorável Que momento você está? Está longe da igreja? Dentro da igreja? Precisa retomar Esse relacionamento Diário com Deus? Sempre é tempo Este é o momento Favorável E eu queria agradecer Porque aqui nesse Nesse manual Do padre Márcio Tem assim Um caminho Sabe? Eu fui descobrindo Aqui padre Que tem uma peregrinação Para a gente fazer Aqui dentro Até passando aqui Pelo cruzeiro Da canção nova Pela ermida Da mãe rainha Pela capela Do santíssimo E várias orações Ali no centro De evangelização No rincão Do meu senhor São locais Aqui na canção nova Locais abençoados Consagrados Ao senhor Até a gente chegar Ali em peregrinação Na porta santa Então se você quiser Fazer esse caminho Também A igreja nos oferece A canção nova A editora canção nova Nos oferece Esse caminho De encontro Com o pai E das misericórdia Esse é o ano Esse é o tempo favorável O ano da graça O ano que nós Não podemos desperdiçar Eu falava esses dias Na santa missa Será que nós Temos consciência Das graças Que o senhor Quer derramar Está derramando Sobre nós Neste tempo Esse é o ano A terra se surpreende E o inferno Treme Pai Pai Nós estamos invocando Nada mais Nada menos Que o nosso Criador Pai do céu Nosso pai amado Que nos acolhe A cada dia A cada momento Esta é a graça Esse é o ano O ano da graça O ano da benção Que era voltar Para a casa do pai Neste ano Neste momento De misericórdia De graça E era isso Que vinha ao meu coração Enquanto o padre Falava Depois também A Paula Então eu coloquei aqui Corremos o risco De diminuir Primeiramente Eu pensava para mim Diminuir As exigências Do reino Como discípulo Nós somos discípulos Quando a Paula falava Não, nós não podemos viver isso Nós somos cristãos Somos discípulos Somos chamados E eu ficava pensando Padre e Paula Em quantas pessoas hoje Vivem essa realidade De abandono Nas ruas Eu vindo ontem Cheguei aqui Era meia noite Peguei o ônibus De São Paulo Cheguei ontem Aqui em Cachoeira E vi um rapaz Deitado lá Na rodoviária Essa rodoviária velha E aí eu falei Jesus Nós estamos vivendo Esse ano da misericórdia Mas o que nós podemos Fazer concretamente E eu comecei a pensar Então nessa situação As pessoas abandonadas Que não tem A possibilidade De ouvir O que nós estamos Ouvindo agora Porque assim Enquanto eu vou ouvindo Meu coração vai se alegrando Vai se enchendo De esperança Pela força da palavra É a força É a força da misericórdia De Deus Ou seja Nós estamos vivendo Num momento favorável Num tempo de graça Especialmente agora Na quaresma Mas e quantas pessoas Não tem essa possibilidade Então eu me questionava Eu não posso correr Esse risco De abandonar o Senhor E eu achei interessante Essa palavra hoje Mesmo quantas vezes A gente ouvindo Mas como veio De maneira diferente E vem ao nosso coração E eu começava a pensar Realmente Nós temos os dois lados Olhando pra esses irmãos Que estão Que não conheceram O Senhor ainda Ou que saíram Ou quantos irmãos Que começaram com a gente Na caminhada E não estão mais E tiveram um encontro forte A gente percebeu Irmãos que Que fizeram esse caminho Que você falava assim Era de admirar Foram coordenadores Da renovação carismática Da diocese De grupo de oração E depois Caíram Por quê? Porque perderam Essa intimidade Esse Realmente Esse buscar o Pai Só que pra buscar isso A gente precisa contar Com o irmão O que foi mais lindo Dessa palavra hoje pra mim Que independente Da situação que nós Estamos vivendo Se é o filho que volta E permanece Ou sai de novo Por isso que eu até cantei Não nos abandones Quando eu cantei Não nos abandones Eu pensei logo Nossa vai encaixar Às vezes a gente canta E não percebe Mas esse não nos abandones Quando eu fiz essa música Eu até pensei Mas como assim Na palavra de Deus Está escrito não nos abandones Se Deus nunca nos abandona Aí eu pensei Ah Senhor Quando eu chegar ao ponto De como um filho pródigo Voltar à casa do Pai E depois ainda assim De toda aquela graça Retornar à vida velha Não me abandone Nessa vida velha Porque eu quero a salvação Eu preciso da salvação É como um gemido É como um gemido Eu sei que o Senhor não me abandona Mas às vezes eu Muitas vezes eu te abandono E às vezes é coisa tão sutil Tão simples Às vezes a gente diminui aqui As exigências do reino Diminui o momento como esse De oração E o Pai está esperando E o Pai está esperando E às vezes esse pequeno Pequeno aí a vida vai passando Vai passando A gente perde a graça Então claro Aqueles irmãos Que hoje não tem Essa graça Nós rezamos E entregamos A misericórdia do Pai Mas nós que estamos ouvindo Precisamos tomar uma decisão Na nossa vida Dizer Senhor Não me abandone Não me abandone Porque eu preciso de Ti Pai Eu preciso de Ti Jesus Vamos cantar então Essa canção que veio No meu coração Do Fred Então nós começamos Com não nos abandone Mas agora nós vamos Entregar ao Pai Dizer que tudo é Dele Toda honra a Ti Senhor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta Do meu ser E o pecado Devastou O meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte Que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou Eu sou um pecado E hoje eu sei Que nada é meu Tudo é do Pai Das misericórdias Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É Dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Declare isso Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É Dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Bom demais Nós podemos continuar Nesse momento de oração Esse Pai que é fiel Que sempre está ali De braços abertos Para nos acolher Você que enquanto ouvia Essa meditação da palavra Se sentia envergonhado Lembrando da tua vida Lembrando de ontem Lembrando das noites Dos vícios De tudo aquilo que você caiu E você sabe que não era um caminho bom para você E você se distraiu Você desanimou Ou talvez você tenha sentido vergonha de voltar Mas hoje esse convite é para você Para mim e para você Para todos nós Volta filho Volta filha Volta que eu quero te receber Volta que eu preparei para você uma festa Filho e filha minha Foram criados para serem os melhores Os mais cuidados Não tenha medo de voltar Para você eu preparei um banquete Para você filho e filha Volta Volta hoje Volta agora Volta para o colo Do seu Pai Do seu Pai que te ama Obrigada Senhor Porque o Senhor É generoso O Senhor é pura misericórdia O Senhor não olha A nossa sujeira O Senhor não olha O nosso cheiro O nosso fedor Você que se sente sujo Ah eu não sou digno Eu não posso voltar Eu já fiz tanta coisa errada Paula Você não sabe o que você está falando Não dá mais para voltar Dá Dá para voltar sim Obrigada Senhor Porque o Senhor desperta Tantos corações Nessa manhã Para voltar De verdade E agora é para valer Obrigada Senhor Porque agora é para valer E agora eu quero dizer De mim Senhor Paula E agora você pode dizer De você Dar a sua resposta Depende de você Agora Porque Um dos presentes Que Deus nos deu E que as vezes Eu até brigava Com ele Porque o Senhor Me deu a liberdade Porque essa liberdade As vezes me fez ir Para lugares errados A tomar decisões erradas Mas esse livre Abitrio Que o Senhor me deu É presente E o Senhor Não nos força A entrar de volta Para casa O Senhor nos dá Essa liberdade De escolha Agora eu quero dizer Para o Senhor Então você pode dizer Dar a sua resposta Você quer voltar? Então diga Senhor eu quero voltar Senhor eu quero voltar Senhor da maneira Que eu me encontro agora Que o Senhor Me conhece O Senhor sabe O estado que eu estou O estado que está O meu coração A minha alma Eu quero voltar Senhor A todas as decisões Que eu tomei Conscientes Inconscientes Mas que não eram Em direção A tua casa Agora eu quero Pegar esse caminho De peregrino E voltar Para a casa do Pai Obrigada Porque eu sei Que o Senhor Está aí Para me acolher Bendito seja Senhor Pelo teu amor Sinto o Senhor também Tocando Curando Muitas pessoas Com medo de Deus Medo de Deus Pai Até mesmo Por situações Que você ouviu Até mesmo Quando era criança Cuidado com Papai do céu Ele está te vendo Ele vai te castigar Cuidado com Ele está olhando O que você está fazendo Tantas realidades Que você ouviu Se criou uma distância Deste Deus De amor De misericórdia E hoje o Senhor Está Quebrando Quebrando esta barreira E te aproximando Deste Deus Ele quer se aproximar De ti Aproxime dele Nesse dia Aproxime E deixe com que Esse relacionamento Cresça Na sua vida Na sua história Você vai ver Como vai mudar A sua vida A sua vida de oração Vai mudar Não vai ser somente Mais palavras Jogadas ao vento Não vai ser Um diálogo Com Deus O Senhor Que está Te trazendo De volta Te trazendo Porque o Senhor Estava falando com ti Estava tão longe De Deus Afastada Não conseguia mais rezar Tinha mais vontade Tinha mais vontade De rezar Começava a rezar Começava também A rezar o texto Era um combate espiritual Nessa quaresma Você até mesmo Colocou com propósito Ser mais de Deus Rezar Mas já caiu Algumas realidades Não conseguia mais Neste momento O Senhor Está renovando A sua vida Sua espiritualidade Sua intimidade Com Deus Seu relacionamento Com o Pai É vida nova Que o Senhor Está trazendo Para você É tempo de graça É tempo de bênção Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Pai do céu Porque nos acolhe Na sua casa Como é bom Obrigado Porque faz festa Porque você está Voltando Você jovem Está voltando Está voltando Pai faz festa Com você Sai dessa situação Situação de prostituição Só te escraviza Sai dessa realidade Volte para a casa do Pai Na casa do Pai A liberdade A festa A alegria Sai dessa realidade Deus quer te dar Cada vez mais A alegria O coração E hoje o Senhor Te convida A este tempo novo Obrigada Senhor Você sabe Que você vive Obrigada Senhor Eu nem posso falar Algumas realidades Que você vive Mas você sabe Que você vive Volte para a casa do Pai Ele te ama Ele te restaura Neste dia Nesta manhã Obrigado Senhor Bendito seja o teu nome Você que está vivendo No adultério Deixe-se tocar por Deus Deixe-se com que o Senhor Neste dia Te liberte A sua família Tem valor Sua casa Seus filhos Sua esposa Eles têm valor Para você O Pai está te trazendo De volta O Pai está te restaurando Filho O Pai está te libertando Mas eu não vi Se você não conseguia O Pai está te libertando Tempo novo Tempo de graça Volte Para a casa do Pai Obrigado Senhor Bendito seja Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Em sua vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte É o meu Senhor É o meu Senhor Que me cura Por amor Ai, que bom Que coisa boa Como é bom retornar Para a casa do Pai Um dia o Ironi Estava aqui pregando Ironi espudaram, né? Nosso irmão Ele diz assim Que uma das características Que ele percebe Aqui no Santuário Do Pai das Misericórdias É que em tantos santuários Que ele visita Aqui É assim Tantos santuários A gente vai levar Os pedidos Aqui a gente sente acolhido É um inverso Em vez da gente trazer Porque a gente vai lá Vai no Pai das Misericórdias E entrega Mas é interessante A experiência que a gente faz É essa mesmo A gente entra E vê aquele Aquela imagem do Pai Acolhendo o filho A gente se sente abraçado E enquanto eu rezava Padre Vinha uma imagem De uma pessoa Encostada Assim Cansada Você que está cansado Recosta Cabeça no colo do Pai Recosta Faça essa experiência Você pode fazer isso No seu quarto Na sua cama Mas se você puder Fazer no Pai da Misericórdia Encosta a cabeça Lá no banco da igreja O sacrário Vai lá Encosta Fica lá Fica ali No Santíssimo Encosta E se derrama Deixa o Pai te encontrar Vai ser demais, viu? Paulo, só uma coisa Que eu pensei agora Você falou desse livrinho aqui De fazer o caminho com ele Caminho Eu fiquei boa aqui Aí você falando dos lugares Você falou do Pai das Misericórdias Mas na verdade Aqui na Canção Nova Cada lugar Deus tem uma graça especial Então eu senti no coração De pessoas que assim Assistindo Falando Ai que sonho Ir pra Canção Nova Que vontade de ir Mas ainda não tomou também Essa decisão De vir pra cá Então eu queria te incentivar A vir fazer essa experiência Peregrinar aqui Peregrinar aqui É vir conhecer o Santuário Do Pai das Misericórdias Eu fiz agora Já na quaresma Eu fiz o meu retiro Há duas semanas atrás Estive no final de semana passado No acampamento também Para músicos Foi linda Tô aqui, olha Cheio Transbordando assim Desse amor de Deus Dessa graça Então Ouvir a palavra Vale a pena Vale a pena Vem pra cá Música Música Legenda Adriana Zanotto